Hoje, sábado desta semana, está pronto para pegar os passageiros e levar até seus destinos finais. Está do aro de carona com o Zani. Gente, a Maria, minha entrevistada aqui, a minha passageira, ela nasceu em Andradina, é isso? Andradina, na fazenda do Finado Moura Andrade. Que é o rei do gado, é o verdadeiro rei do gado. A gente fala, quem é o rei do gado? O pessoal pensa que é o Antônio Fagundes, não é não. Você acha que tem muito ladrão no Brasil? Isso é o que mais tem. Fala uma coisa que tem muito no Brasil, ladrão. Tem ladrão, só que os ladrão que eu estou falando, ninguém conhece eles com facilidade. Agora os pobrezinhos, todo mundo conhece, né? O hino nacional é difícil, né? É difícil, eu nem lembro mais. Lembra do hino nacional? Eu não. Gente, por que fizeram um hino tão difícil? Como é que canta mais? Nem o começo? Não. Ouviram do Ipiranga, não? Estou péssima. Porque tem dois estrofes, não tem? Sim, tem. Então naquela parte lá eu erro, eu não consigo. Mas o começo? Ah, é só um mais ou menos. Como é? Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. Não, eu vou cantar não. Não, cantar não? Não. Tá bom. Você liga o jornal, todo dia está falando de gente que roubou o Brasil. Só ladroeira, só gente matando mulher, ajudando de criança. Aí não aguento bem isso, eu chego a chorar de dó. É, não é? É. Tem uma atleta com o seu nome, Maria Zeferina. Acho que é Maria Zeferina Baldaia, não é? Ela corre a São Silvestre. Acho que ela já ganhou a São Silvestre, inclusive. Nunca ouviu falar da Maria Zeferina? Já vi, já vi. Uma coisa é eu virar a esquina e dar de cara com um cachorro. Outra coisa é eu virar a esquina e dar de cara com uma onça. É, mas você já escutou o Bicho Ivar? Já. Não, mas eu já ouvi na televisão. É mais bonito. É mais bonito? Mas é perigoso. Você arrepia o cabelo de tudo com o teu lugar. Tem um papagaio e três cachorros? É. Como é que chama o seu papagaio? Não, você chama ele de louro. Louro? É. É louro. Mas o louro fala? Fala. O que ele fala? Você me chama de mãe. A onça pintada, ela dá medo porque ela é selvagem, mas ela é bonita. Mas se você olhar numa onça como está mostrando na televisão, parece um gato. Coisa mais linda que tem. Se eu pudesse, eu gostaria de pegar um bichinho daquele no colo, mas eu não posso. Você queria pegar uma onça no colo? Gostaria de pegar só para ver que gosto que é. Aquela maciez gostosa de apertar, assim, igual o gato meu lá da minha casa. Então você fica lá com o bichinho que é seu gato e ele faz companhia para você? Fica, a gente senta no sofá e ele deu de cima do colo da gente. Sobe? Sobe. Aí você passa a mão nele, o que ele faz? Ele ganha a pele. Ele faz assim, ó. Fica assim, todo mundo. Oh, coisa boa. Fica passando a mão no gato e o gato rodando assim na gente, né? Só quem tem gato sabe o que é bom. Quem é que ensinou a tirei o pau no gato para o seu louro? Foi você? As minhas filhas que ensinaram. Aí fica lá, atirei o pau no gato todo dia. Aí o louro vai lá, o que? Aprende. Aprende, né? Aprende. Meu marido fala assim, mas esse gato é danado, né? Ele já sabe que você é mulher. Porque se você passar a mão nele, ele abre as pernas. Aí eu vou falar, meu, o negócio é sério. É brincadeira. É, o bichinho é esperto, não é? Eu adoro polenta. É, você sabe o que que é? É porque a gente não alimenta muito com muita coisa forte durante a semana, né? Então polenta é uma comida muito forte. É, polenta sustenta, né? Sustenta. E polenta também é comida brasileira. É, comida que é melhor do que milho. A gente faria um bom par, sabia? Porque se você ia fazer o arroz, o feijão e a carne de panela... A sobremesa fica por tua conta. E a sobremesa fica por minha conta. Eu me garanto, pode deixar, eu vou fazer um pavê de chocolate pra você, pincar festa também, uma delícia. Tá bom. Se jogar milho pro porco, o porco come. Lógico que come, é a comida mais forte que existe. É? É. A galinha também come. Principalmente pra engordar. Ah, por isso que a galinha come também. É, a galinha também. E aquelas galinhas gordas, tudo come milho. Todas elas gostam de milho. O seu doce predileto é paçoca? É, é paçoca. Puxa, a gente tá mostrando como é que faz paçoca aí no programa. Mas, olha, paçoca é uma delícia. E é forte também. É forte, só que eu tenho problema de diabetes, então eu como de pouquinho. Tem que controlar a paçoca. É. Ô Maria, o Brasil tá fazendo 517 anos. Hoje é aniversário do Brasil. O que você deseja pro Brasil? Melhoras, né? Melhoras cada vez mais, né? Você acha que o Brasil hoje não tá bom? Tem partes que não, né? O que você achava da Dilma? Eu achava ela muito legal, não, mas quebrava o galho. Aí vira essa próxima aí, ó. Vira aqui? É. Muito bem. Então a Dilma quebrava o galho? Quebrava. E o Temer não quebra? Mais ou menos. Também quebra. Então tá difícil a situação. O que podia melhorar no Brasil? Salário? Salário. Saúde, principalmente. A saúde precisa melhorar? É, muito. Você acha que a educação precisa? Também. O que você deseja pro Brasil? Ah, eu gostaria que o Brasil melhorasse um pouco, né? Ajudasse mais o povo. Tá muito... Tem muita coisa ruim em cima dessa terra. Precisava acabar com isso. Mas como é que a gente acaba? Não sei. Só Deus pra ajudar. Ah, se os homens fossem mais honestos, acabaria um pouco. Agora você tocou no ponto fundamental. Esse povo desonesto que acaba com tudo. Tem muita desonestidade em cima dessa terra. Se fosse um pouco mais... Se tivesse mais honestidade, tava certo. Quero te provar. Você viu a entrevista do Michel Temer, então? Eu assisti. E o que você achou? Ah, eu achei que tem muita, muita falta de honestidade. Ele não tá falando muito sério, não. Você acha que ele tá o quê? Zombando. Eu acho que ele tá tampando o sol com a peneira. Qual é a melhor coisa do Brasil? Melhor coisa do Brasil? Ih, tá difícil, hein, gente? Tem pouca coisa boa aqui, hein? Tem que pensar muito pra achar. Mas você disse que você gosta do Celso Portioli. É, mas meu marido não gosta. Seu marido não gosta do Celso Portioli? Fiquei muito fresco. Celso Portioli é fresco. Seu marido falou isso? Seu marido? É, isso. Mas você gosta? Eu gosto. Pode virar. Pode perder a esperança. Esperança. A esperança é a última que morre, né? É a última que morre. Morre todo mundo. Depois morre a esperança. Celso Portioli é fresco. Pode virar. Celso Portioli é fresco. É ótimo. Eu não gosto porque o Celso é muito fresco. Mas por que o Celso Portioli é fresco? Nada, porque ele é risonho. Ele dá muita risada. Então eu sou fresco também. Nossos passageiros bateram papo, falaram sobre o Brasil, mas eles estão chegando aos seus destinos finais. E hoje sábado vai mostrar agora como foi o final desse trajeto. Ar-condicionado ligado no turbo máximo e você está suando, sabe por quê? É emoção. Deve ser, né, filho? Já imaginou? Nossa, que maravilha. Nunca imaginei que eu ia encontrar com você um dia. Imagina. Você não só encontrou, como está de carona comigo. Eu estou chegando na sua casa, seus vizinhos já estão com os olhos desse tamanho. Estou vendo ali, ó. Os vizinhos já estão assim, gente. O carro do SBT está passando por aqui com a Marli dentro. O que está acontecendo? Eu sou o seu chofer. Tá, obrigada. Você não é a Maria Zeferina Baldaya, mas para mim você é mais importante que ela. Então, espera um pouquinho. Muito bem. Olha os cachorros. Alguém já abriu a porta para você alguma vez? Não. Eu vou ser o primeiro. Tá vendo, José? Nunca abriu a porta para ela, eu abro. Gente, a Marli é demais. A Marli é sensacional. Vem para cá, mulher. Você chegou no seu destino. Maria, foi um prazer te conhecer. Tudo de bom para você. Obrigado. Muita saúde, muitas coisas boas para você e para a sua família. Amém. E para o seu louro. Amém. Gente, aqui do ladinho da Marli, grudadinho com ela, hoje sábado vai chegando ao seu final. Olha, você pode acessar o nosso portal sbtinterior.com para acompanhar este ou edições anteriores do nosso programa. Beleza? A gente se vê sábado que vem e uma ótima semana para você.